O crack é uma droga interessante. Se você coloca, tira o usuário do local onde ele se encontra, em que ele pode enfrentar uma das três situações que são fatais para a recaída no crack, que são, ele não pode ver a droga, porque isso provoca uma síndrome do pânico na hora, o coração dispara, as mãos ficam geladas, eu já vi algumas dessas, é feio de ver. Segundo, ele não pode ver alguém sob o efeito da droga. E terceiro, ele não pode ver alguém com a droga, o local onde ele usava a droga anteriormente. Ele para, sem problema nenhum. Essa coisa da cocaína, da dependência de cocaína, tem uma parte que é mito nessa história toda. Isso dá a ilusão de que se você pega essas pessoas e coloca numa clínica, ela vai ficar sem contato com a droga e vai conseguir lidar com o problema. Mas o problema é muito maior do que esse. Sabe, muito maior, porque primeiro, nessas clínicas entra a droga, sempre. É rara a clínica que não deixa entrar. As histórias que os que estiveram internados contam, é de uso dentro da clínica, sem nenhuma dificuldade. A única solução que eu veria, qual seria? Você construir cadeias enormes e pegar todo mundo que usa crack e trancar na cadeia. Só que não bastaria. Você teria que entregar a administração para o crime organizado. Porque o crime organizado é a única instituição que consegue impedir que a droga entre na cadeia. Sabe, esse tipo de solução mágica não tem a menor chance de dar certo. Nenhuma chance.